Boa noite, amigos da Fibra. Eu sou a Rebeca e estou falando aqui de Paris, diretamente do espaço Franz Cranjveli, uma galeria de artes que nos recebe hoje para um evento que vai debater a respeito do ecocídio. Nós já fizemos uma série de vídeos, tinha um vídeo chamado Genocida e agora esse novo vídeo chama Ecocida. E várias pessoas vão participar desse debate, eu vou partilhar com vocês. É um evento todo em francês, então especificamente para as pessoas que falam francês, tá bom? Eu vou lá para a sala, está começando agora e espero que vocês possam participar e possam ver a sensibilidade e a nossa preocupação com o ecocídio no Brasil, o que está acontecendo não é normal, mas não devem ficar de braços cruzados. Vamos para lá? Tchau. 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 Obrigada. 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 Obrigado. 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 não somente a Correia brasileira, mas também a Legenda Adriana Zanotto. Mas, como é Presidente, o problema seria ampliado, por nosso líderes também, de uma questão de desinformação, mais de um problema sobre a Amazônia e a Legenda Adriana Zanotto. Então, ele é possível me soutenir de um discurso milagros de jovens, a partir da sua vergonha, e da sua vergonha. Então, ele se lembra muito bem que, à l'époque, ele era um problema que os membros dos religiosos eram responsáveis do fato da guerra. Então, essa linguagem, não se lembra. Ele era um problema, ele era um problema de que os membros dos religiosos foram expostos de que os membros dos religiosos e os membros da guerra. E, em mais, ele era um problema, ele era um problema para a apavorização das planchas de pautas sobre os portos da U.S. e para a U.S., com os membros dos indígenas, que ele era um problema que os membros dos religiosos que era, como todos, se sinalizam a propriedade da humanidade. E, por favor, eu queria sempre me dizer que eu não me reconheço, porque nós somos uma família criminal e que não sou eu. E, nesse espaço antemática, em qual que há muito eficiente a escritura das direções físicas externas, nós somos todos e todas, os democráticos, os humanistas, os socialistas, os resistentes, todos os que creem na necessidade de preservar a democracia sobre a qual nós vivemos, a nos vendemos um sincero crio de resistência. Degas-nos, não é? Obrigado. Obrigada. 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 Eu estou passando, de uma forma maior, para quem pegou, já cheio de projetos, de projetos, de projetos, de projetos, a Associação Formeia, a Vindão, a Preservação, a Preservação Federal da Nativa e o Conselho de Conselho de Conselho de Conselho de Conselho. A Vindão de Conselho de Conselho de Conselho, A Vindão de Conselho, a Vindão, a bio,ínGG que fio a suo能adoשה, o que o homem é o maitre de nature e o sexo é um saco de ressources conservadoras. Forcément, o lien com a gente indigene, porque, justamente, é como o Sosofone, é um modo de vida, um modo de o pensamento de filosofia, que é baseado no princípio de interdependência entre o homem e a nature. E é verdade, o homem pertence à grande nature, e os dois entendermos. Não podemos viver sem a nature, e a nature não podemos viver sem a nature. É tudo bem. Ela se porta bem à mim. Porque, principalmente, com essa volonté de ser sempre na croissance econômica, desenvolvimento dos países, da comunidade, a volonté de não passar os endereis econômicos antes dos endereis humanos e ambientais. Nós nos encontramos com os quais nós somos reunidos. Nós nos dirigentes de países, que são chefes de Estado, que nos metem à mal o uso dos ecosistemas que nos oferecem, que nos permitem de reguler o changement climático. Eu quero agradecer por esta video, ela é muito importante. Eu vi muita tristeza nos olhos de todos, e isso nos dizemos sobre a situação actuelle. Isso faz dois anos que o Bolsonaro está chegando ao povo, e não é muito importante, francamente. En arrivant com um discurso, émino a sucesso contra as minorias, com essa vontade de ouvrir a explicação comunidade e agricola, que o espaço, a grande biodiversidade que a oculto, essa parte. J'avoue que j'en perds um pouco. Há enormemente, desde dois anos, há um momento de diversas actions, que sejam políticas ou sociétés civiles ou jurídicas, que, por exemplo, nos fatores de governo est afin de que o governo est responsável e de que o governo est responsável, ou seja, há um momento de memoria dos, e da área internacional. A dois-me a relação à essa gestão do Covid. Uma, a relação à violência feia dos autônomes, que são um praia de memória de fixar os estacinhos. A mais a-t-il, um movimento para a jeunesse climática há dois anos. Hoje, há de mais de mais de mais de mais de mais de mais para a base de mim, para defender os populações, para defender todos esses colegas que são considerados como unidade, e não deveriam, para o que não deveriam. Então, isto que a-t-on pode fazer ou não? É isso que a questão. Nós temos também, de mais de mais de mais de mais de mais. E a essa a que a gente, a réfléchi, a naturalized, e a essa de réfléchir com os autônomes que, para nós, são as primeiras instituições de segredir. Justo, há o Assembleia Mundial para a Amazônia, que, agora, há de grandes chances. Há este apelo a Daniela, que nos a todos fizemos, que nos a todos fizemos ouvir. Há de nombreux éléments, de nombreuses expositions, de nombreuses publications. Évidemment, a-t-on change les choses aujourd'hui ? Par rapport à Lucille, Naturalize participe à la mise en place de ce qu'on va appeler les tribunaux des droits de la nature. C'est-à-dire que c'est des événements qui proposent un alternatif juridique systémique. C'est-à-dire qu'on va inventer un panel d'acteurs de comics et de personnalités internationalement reconnues pour statuer sur des cas d'écosyde, sur des cas armématiques, sur les chauffeurs climatiques, sur... Oui, c'est ça. Et donc, par exemple, on est en train actuellement d'organiser un, à l'occasion, du Congrès mondial de l'Union Internationale à la Conservation de la Nature, qui va statuer sur le cas d'écosyde et d'écosystème armématique. c'est de pouvoir vraiment remettre par le côté des normes internationales et nationales pour pouvoir reconnaître, faire reconnaître les droits de la nature, faire en sorte qu'on puisse les défendre, au même titre que nous, le défendre le droit d'être préservé, et de se sépourer, de pérenniser et de, évidemment, de faire aussi reconnaître que c'est possible par le droit d'être international. Et c'est le moment de le demander. Et on espère, avec la Juve, pouvoir créer un presque réseau où on va assembler toutes ces personnes qui disent « Stop ! » pour pouvoir changer les choses au niveau local, mais aussi au niveau national et international. Je crois que je suis marre de l'application. Merci beaucoup. Donc, on va faire la télé-fagresse, chanteur, profiteur, conteur, journaliste. Il vit à la France et le Brésil. Il vit partout mais il vit à l'automne. Il vit entre autres où il est amas, lire, désamor, jazz magazine, réparterre et un film qui possède les livres même en 68 et devant nous. Donc, le film met encore un déjeuner de la réalisatrice Marie-Dominique Dempsey, à cause de la jeunesse d'gewirme. mais il vit. Il vit, il vit, il vit, il vit. Il vit. Il vit, il vit. Il vit. a resistência. Que peuvent les artistes ? Moi, il y a 35 ans, à peu près, j'ai croisé la route de Franz Schrappberg, qui, à l'époque, s'était installé à Nova Vicenza, dans l'État d'Espagne du Centre, je crois. Et donc, il avait créé cette maison extraordinaire dans un arbre. Donc, moi, ça m'avait fasciné. Et c'est vrai que j'ai été attiré par le personnage, par sa création artistique. Et puis, à partir du moment où je l'ai entendu parler déjà, il y a 35 ans, de la dévastation écologique en cours au Brésil, c'est vrai que ça m'a profondément touché, parce que je suis moi-même un artiste. Et sa façon de l'envisager m'a élu, de manière très profonde, plus que de l'enviser sans doute un discours objectif, qui est important aussi, bien entendu. Et des statistiques, et je crois que c'est une des choses qui m'a profondément fait m'engager, à partir de mesure, dans un combat écologique. Et donc, je pense que c'est vrai, je pense que les artistes ont un rôle à jouer dans ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs, pas seulement au niveau du gossip brésilien, au niveau de tout ce que la planète est en train d'affronter, mais en particulier à ce niveau-là. Et ça m'a amené d'ailleurs, moi, à l'époque, à écrire un texte qui est vu comme ça, dans l'inspiration du moment, et que je voudrais d'ailleurs vous dire ici, parce qu'en fait, que je l'ai été à France-Rat-Berre, et qui est d'ailleurs partie de mon dernier CD, donc je l'ai enregistré une fois, mais j'ai voulu le réenregistrer, mais c'était un petit peu, j'avais l'impression que c'était un petit peu ce que France-Rat-Berre m'avait inspiré, comme ça. Donc le texte, alors, le texte parle des sacrements, parce que, si vous voulez, j'ai pu constater dans l'entendre où nous vivons au Brésil, que quand il y a le feu dans la nature, et que l'on est près des habitations, les animaux sortent évidemment à foller. Et les serpents en particulier, qui sont évidemment des animaux qui sont capables de se dissimuler, font une chose qui est au fond, qu'on comprend bien, ils rentrent dans les métros. Évidemment, c'est là où ils pensent, ils pensent, ils savent respectement qu'ils vont faire être protégés. Et donc, quand il y a des feux qui s'approchent des habitations, que les gens mettent d'ailleurs, ce feu-là, et qu'ils trouvent ensuite des serpents dans la maison, un peu en cri, il y a parfois des serpents extrêmement réunis. Donc le texte dit ceci. « Saison de serpents, saison de feu fou, saison de rage rouge, saison de fournaises bronflantes, cris qu'épitants d'arbres entorchés, saison suicidaire d'assassins sourds et d'oiseaux affolés tournoyant par fumée. L'homme brûle sa mère et danse devant les flammes. » Et voilà, j'ai eu cette image très profonde d'une espèce de suicide finalement. Et c'est d'ailleurs ce que je ressens souvent, alors bon, on n'a pas le temps ici de le faire, mais il y a une espèce de côté très morbide, très mentifère, dans cette espèce de destruction, dans ces incendies, qui questionne toute une fascination un peu pour la mort. Je représente bien ce président pour moi, qui était tout à fait pensé au franquisme, qui ne devait pas dire à l'Espagne, et qui disait « Vive la mort ! » Je peux penser aussi aux islamistes, à tous ces gens, qui sont finalement une espèce de... qui sont des gens très déloureux, profondément, et qui sont pris dans des énergies extrêmement sombres. En tant qu'artiste, je ressens ça, et je pense que nous autres, nous avons sans doute notre rôle à jouer, et que le meilleur point, c'est le travail qu'il y a d'affaires. Je pense que c'est une chose qui est très importante aussi d'atteindre l'émotion aussi, l'émotion des gens et de leur cœur de sentir d'être sensible à cette histoire. Parce qu'il y a ça aussi, on a l'impression qu'on se rend des gens profondément insensibles. Et ça, c'est aussi très... C'est très peu plus fort aussi, ça, c'est très grave. Et la deuxième question, ce serait, qui est responsable ? Parce que, évidemment, on peut jeter responsabilité, on va, c'est bon, le méchant, etc. Je crois que la chose est un peu plus complexe que ça. Vous savez, d'ailleurs. Je pense que nous sommes mêlés à cette histoire. Enfin, vous êtes un autre défendant, mais nous sommes mêlés à cette histoire. Et je sais que quand les leaders autochtones sont venus l'année dernière pour faire un tour d'Europe, et pour nous sensibiliser à un problème qu'ils rencontrent, ça a été beaucoup long message de dire « mais vous pouvez beaucoup » parce que, en réalité, le prétexte, entre guillemets, de cette dévastation, c'est aussi l'exportation. L'exportation, c'est nous. C'est nous. Alors, je vais donner deux exemples. D'une part, par exemple, des choses très concrètes. Le Brésil a créé des géants d'un beau business. On connaît, vous n'avez pas, François Grégoï, le géant multinational de la commercialisation de l'homme de bœuf et des poulet, etc. C'est une gigantesque entreprise de taille multinationale. Il y en a d'autres qui sont presque aussi grandes, par exemple, il y a l'entreprise de Marfrig et qui est abondamment financée, indirectement, d'ailleurs, parce que les choses sont souvent assez subtiles dans les montages financiers internationaux. Mais cette entreprise de Marfrig qui a une très grande responsabilité dans la dévastation de l'Amazonie est financée par la BNB Parcum. Jusqu'à un milliard de dollars investis dans des filiales de l'entreprise Marfrig qui a des vastes des anomalies sans scopule. Donc c'est intéressant. C'est un exemple. Et deuxièmement, bien sûr, le problème de l'importation massive de soja transgénique du Brésil. Ça n'a jamais été reconnu par le Brésil. Nous sommes dépendants entièrement du soja transgénique pour nourrir le Brésil entièrement dépendants. Donc vraiment, je pense que il y a ça, il y a le cuir, il y a le bois, il y a des différentes choses. Peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, il me semble que l'histoire de la viande de l'œuf est une des choses les plus stratégiques et les plus voyantes soit de la viande directement, bien sûr, soit de la viande transgénique qui alimente d'OE. Et ça, je pense que c'est très important d'en être conscient parce que je pense que nous pouvons beaucoup, je pense qu'il est extrêmement urgent que la France réduise drastiquement ce qui a été dit, parce que c'est intéressant que ça passe dans les faits, que la France réduise drastiquement sa dépendance aux aléas transgéniques et accompagne, bien entendu, les éleveurs, on ne va pas en dire toujours en main, il n'y en a plus, mais les éleveurs français dans cette élection. Je pense que ça, c'est vraiment un chantier extrêmement urgent parce que ça fait partie des facteurs qui dévastent complètement l'Amazonie. Bon, c'est pas comme ça, mais il y a ça aussi qui est très important étant donné que les aléas n'aiment pas la responsabilité de la France. Je ne sais pas, on est resté très concret de ça, parce que c'est gentil pour exporter dans le cadre de l'agrobusiness et de l'agrobusiness qui politiquement soutient Bolsonaro à ses propres députés, ce qu'on appelle dans le Parlement du Brésil la bancaire à l'agrobusiness, qui sont des députés qui sont pieds-poilés avec ses grands lobbies de l'agrobusiness. Voilà mon intervention. Pour dire simplement évidemment que c'est pour l'intervenant qu'en particulier l'Amazonie, mais c'est vrai aussi d'autres écosystèmes de l'agrobusiness, nous est encore un écosystème pratiquement complètement imprimé. Un jour, j'en discutais avec Guillaume de Denver à Belém, en Amazonie, qui était à l'époque responsable de l'inventaire des plantes brésiliennes. Et elle me disait ceci, je me souviens je me souviens je l'ai noté parce que ça m'a frappé elle me disait moins de 1% moins de 1% des plantes médicinales de la forêt amazonienne ont été réellement pédicules. Alors, des plantes médicinales ou potentiellement médicinales parce que quand on dit ça ça prouve qu'on ne connaît pas en fait. Donc c'est un effet d'approximation. Mais les écosystèmes amazoniens nous sont de grands inconnus il y en a que l'on ne connaîtra jamais car ils ont disparu dans les flammes parce que l'amazonie ce n'est pas un écosystème ce sont une multitude de petits écosystèmes et qui ont chacun donc il y a des légumes des fruits des plantes que nous ne connaîtrons jamais ils ont disparu à jamais. maintenant ce qui reste c'est évidemment une richesse incommensurable et nous le connaissons très très bas simplement pour terminer entre 1999 et 2009 ce sont des statistiques qui datent un peu mais 1200 nouvelles 1200 nouvelles espèces ont été découvertes par forêt amazoniennes dont 637 plantes 257 poissons 216 amphibiens 55 méftiles dont un type d'alaconda 16 oiseaux 39 magnifiques etc donc c'est aussi de voir que c'est un très continent que l'on est en train de supprimer la pâte de l'amazonie merci 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 pour cette touche politique et journaliste nous rappelons les pleins de ce que nous vivons en Amandie en Amandie et peut-être parmi les parmi c'est en Europe aussi en France donc nous rappelons à Mégina Thin ce film du Géninout qui vit à sa mise depuis 2017 elle est en titre entre la fiction les deux intermédiaires sont les larves vidéos mes vidéos mes films la vidéo la vidéo performance et la vidéo qui se situe sous les thématiques des îles du féminin et des frontières de l'âme visuelle elle est auteure de mon écran Mimouche Amelie de la Bossa Nova donc Mouche la dame de la Bossa Nova et de la série de la série qui a constitué qui a constitué un volatisage sur la la zone ici un beau sujet et je pense que ça donc elle est non la plus corrective à la physique et au plus de tout car la clé en France et ses dernières produisances sont de priori et je ressuscite et je ressuscite par la suite et je ressuscite et je me suis heureux bonsoir à toutes et tous je suis très contente de se retrouver avec vous parce que pour moi à rester en France et en France c'est mon lien Obrigado. 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 que se faz fazer esse filme. E a gente vai dar o filme e a gente vai dar o filme para o Opselic, que são chamados. E eu, por exemplo, vi um filme de uma atitude e selecionei um esponho que essa dele é Ter um serral no outro jogo, que são frases que viram no Zic, deixem com o ar. E se expõe a banda de artista, resistão e se apapem. E se ativou, enfim, e lá, quando vive com os paris, isso tudo, parce que é dedão, eu vou pedir ele, des anos 70, que seria o nome de la ditadura militar brasileira. Você faz tudo, não sei lá, mas está sendo vantão da ditadura militar brasileira, e se a criança, você não deixou de pé para a resistência. E sim. E quando a gente fazia que está em França, e a de razão, um de razões que joguei sim, é parce que eu já posso que a resistência sim, se é possível, eu já posso que já há de razão mas que quando a gente faz que a eleição de Bolsonaro foi, sua segunda opção da Brasília em uma França vai ter contra o Bolsonaro. E sim, e a pergunta lhe é isso no Brasil. Sabe, se é mais importante, um ar, e se é mais importante. E até se expõe de jantar nele, que é um pouquinho, se é bem, amanhã será um dia. Até se expõe, ok, se é sofrido, já deve ser sofrido, mas que eles se sentirem e tem minério no Brasil, isso é importante, se é por ele, o que é, mas que ele há, lejão, que met ele, o povo, a corré, e a grande que ele tem, e eu sou, 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 que você consegue fazer um filme da Sertilogia e eu consigo ser um filme poder muito triste e da bocunda que você é gravado e como reparto o seu é da Sertilogia do lado de uma delineada para ser um filme que seu presente filme que já se trabalha até com o ar além de que esteja a Sertilogia e se vê Bom, já peço um grande motivo de esse filme e esse filme é o presente de uma trans. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá, vamos lá. e eu vou falar um E eu fui membro dos dois coletivos à l'air de França Brasile, e também um coletivo, um coletivo autistico-guerra. E a partir dos coletivos, parte do outro, se são engajados a fazer essa lei e a transformação humana. A novidade do meu irmão, nós vamos ali na base do sacrifício, que é na vida da água, qual é a localização de Ana Mataní e o Pantanã. Eu acho que o Brasil é na Mara, em Lúria, Française, que são um preto cheio. A beleza, quando eles se dizem para a sua presença, eles se dizem que é mais a Amazônia, ao ecossistema do Cerrado, ao ecossistema do Pantanã. Eu pergunto a lei da lei da Amazônia, representando o tamanho do corpo de São, dele intelectual, do Brasil. A gente pensa que é uma difícil, eu disse que é um preto que é importante, que é o Brasil, 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 o Brasil. O Brasil, 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 o Brasil. uma sensibilidade de fazer imagens que são fortes ou tenta ser fortes como o que os ativistas estão tentando dizer com as sensibilidade de fazer imagens que os senti os sentimentos de chansão, de bohém, de bohém, de bohém, de bohém e Gabriela, ela cantaria uma das partes do bohém de Jean Pablao, que foi feita em música em Chibouac dos anos 70 e, então, Liliane, no momento do montagem do filme, ela trouxe, etc. e isso vai muito bem com o estilo do filme, todas as reflexões do que seja, não importa, é um problema que a gente fala com a fome, com a problemática da terra, as questões que são sempre atuais, a interação do filme, é estranha, é um problema pessoal do filme, é, é um problema, que não significa que é uma situação que é uma situação, que é uma situação que se servem e silêncio, que é uma situação, que é uma situação, é o funcionário do filme, Eu mesmo, a realizatrice Ligiane e o Béjaponês, que é o repositeur de Céline de Saint-Denis, toda a parte de Céline. Então, foi realmente uma construção agroa. Para cada etapa. Nós temos muito mudançado, nos ideias, todos os uns aos outros. E foi muito importante. E o trabalho se passa de maneira colédita, porque o resultado final foi algo assim. É preciso que isso seja um miroir. É preciso que isso seja, que isso exprime toda a revolução que nós, que nós, os brasileiros, que nós temos a gravado, que nós temos a gravado. Nós estamos aqui, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Você pensou que você precisa de uma lema? Você pensa que o mundo tem o que é atalho de resistência. Eu penso que a resistência é uma área de atalho. E a atalho de resistência. A forma de resistência. A forma de resistência. Até o momento, é como possível que você tem a atalho de resistência? Em dois minutos, juntos é um, e isso é um, juntos é um, para tentar fazer uma ideia de transformação, para que você possa ser capaz de ser capazes de ser capazes. E isso é muito, muito bom, e espero que você possa ser capazes de fazer uma ideia. E isso é muito importante. E eu espero que você possa me ajudar a se fazer um, muito bom. Eu espero que você tenha gostado, muito bom. E eu espero que você possa me ajudar a se fazer um, muito bom. E, minha gente, eu queria que eu gostaria de compartilhar com vocês, que há apenas dois minutos que se tratam. É só uma questão. Porquê nós somos aqui? Porquê é importante viver, 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 viver. E, minha gente, é muito bom. 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 É muito bom. E, minha gente, 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 é muito bom. e temos visto que algumas empresas francesas, incluindo essas grandes bancas, são as que investem mais mais, que envoam mais de mais de mais de mais de mais com as coisas, justamente, com a zona mais devastada da Amazonia, com os achats, com soja, com a viagem, tudo isso que há, e justamente, essa zona que a gente diz que é a zona marquinha, é que eles enviam as pessoas indigências, e outros shoppings. Então, na minha cabeça, depois disso, ele teve o feio da Amazonia, toda a planeta, toda a Amazônia, e o mesmo dia, muito do mundo, com os embateiros do Brasil, em todos os países, Lita Malachi, nosso Ministério das Relacionais, a enviado uma nota, que dizia ao mundo, que o planejamento retilente, é a lei que protege mais mais do mundo. Sim, sim, então, ele me perguntou sobre isso, que eu quero entender, mas é isso que eu quero dizer, para a na banca, quando a ele, o direte como é, ele veio nos ver, ele já veio nos ver, ele me escreveu, ele no meu a mano com a atenção em casa, ele nos vergonha, que disse, eu vou estudar meu colega, mas eu vou te assurar que nós, da BNP, nós somos, nos organizacionistas, nós somos muito preocupados com o desenvolvimento, e todos os investimentos que fazemos em Amazonas é sobre o desenvolvimento durável. Eles têm o labelo desenvolvimento durável. Depois que eu comecei a falar, eu vou te dizer, nós vivemos agora em um mundo de discussão narrativa, porque o mundo dos africanos, o mundo das negócios, o mundo das empresas, o mundo das finanças, esses pessoas, eles não querem saber de resistência, eles não querem saber de resistência, eles não querem saber de 3, 4 chars que vão fazer das manifestações, vão fazer artigos, vão fazer filmes. Eles vivem no mundo de mensonges, e eles não querem mentir. Então, eu acho que é uma reflexão, que eu acho que nós mesmos juntos, porque nós, isso faz 4 anos que nós criemos nos livros de Paris. Nós temos também feito muitas coisas, nós temos trouvido uns partenários, nós temos trouvido uns pessoas, nós temos conciliados nos réseaux que Fibra, e todos os países do mundo, onde havia os brasileiros, nós temos começamos a abrigir. Nós, nós temos a abrigir, não há nem nem a abrigir o começo de um mudança. Porque eu acho que eu compreendi, eu acho que o mudança também tem de cada um mudança. É a pressão da sociedade francesa contra o governo francesa, que, de uma maneira ou de outra, possuiu de tudo isso. Então, eu acho que eu acho que é uma reflexão, que eu acho que há muito tempo de fazer, que é bem de fazer, que as manifestações são bem de fazer, que as mortes para a pressa e para a pressa são bem de fazer. Mas, eu acho que tem algo de mais, eu acho que é algo de mais, eu acho que é de fazer, de dar dar a pressa e do I, em relação ao Brasil. E, enfim, é isso que eu acho que está Obrigado. 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 Obrigada. a gente terminou a sua vez, como vocês perceberam não sei se deu para vocês seguirem direitinho foi um prazer, nas próximas vezes eu prometo que a gente vai estar melhor organizado a nível da fé e tudo mais, que o canal da Fibra é um grande espaço, um grande treinamento da nossa militância foi muito muito feliz de poder fazer essa transmissão agradeço lentamente a equipe do canal Fibra, João Júnior em Barcelona nossos alunos que estão sempre presentes o que tem só tem só mais uma coisa que eu falo para vocês a luta tem continuado o que nós falamos hoje aqui no debate é que não dá para a gente deixar o Bolsonaro e todos os acionistas todo mundo que está ganhando dinheiro com esse governo ecocista, genocida e fascista nós não podemos deixá-los continuar com a narrativa de que está tudo certo de que eles estão fazendo tudo com muito cuidado que eles protegem a Amazônia que eles não são racistas que eles não estão matando ninguém a gente tem que lutar contra essa narrativa nosso papel é denunciar e não deixe não abaixar o trato agradeço a todos por a participação e espero até até uma próxima ocasião a luta continua fora Bolsonaro fora Mourão todo o projeto neoliberal que golpeou o Brasil e que está querendo botar um país de joelhos vamos embora minha gente a luta continua e cada nós que tem que ter esse povo dessa história até tchau 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 Legenda Adriana Zanotto